Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Aqui é o Evandro e hoje seguiremos aqui com mais um capítulo de The Witcher 3, Wild Hunt. E vamos ver aqui missões preparativos finais. Então vamos falar aqui com Avalak. Cadê o Avalak? Ah, tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Avalak. Avalak. que pode-se dizer que você me inspirou. Isso quer dizer? A perda de um dos seus grandes generais enfraqueceu Eredin, significativamente. Restam outros dois. Como nos livramos deles? Garantir é um lealista, mas Gels já é outra história. Ele era um seguidor dedicado do nosso antigo rei. E como sabemos, Eredin envenenou o nosso querido governante. Acho que tá aí. Como você sabe? Ou está blefando? Eredin se certificou de que poucos indivíduos soubessem dessa traição. A maioria já morreu. Não respondeu a minha pergunta. Como? Não importa. O que importa é que eu sei. E eu tenho uma ideia de como usar esse conhecimento. Cara, é evasivo, né? Não mencionou matar Gels. Tais métodos drásticos não são sempre necessários. Então você provavelmente planeja oferecer um acordo pra ele? Brilhante dedução. Bravo! O que pretende fazer? Eu prefiro matar Gels. Tá, vamos... Certo. Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele é verdade do que aconteceu. Um ano fabuloso. Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo. Nós sabemos. A terra do Zain-Ele. A terra do Zain-Ele. Você não se lembra? Afinal, você viajou com Eredin por algum tempo? A terra do povo Walder. O mundo onde nós chegamos séculos atrás. O mundo que agora é nosso lar. Os cavaleiros vermelhos vão até lá. E é lá que encontraremos Gels. Ok. Acho que você está esquecendo de algo. Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos. Mas eu, nem tanto. Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora. Eles são conectados por passagens. Portais ocultos que permitem a viagem de um mundo a outro. É claro. Poucos sabem desses portais. Menos ainda conseguem localizá-los. Sabe os elfos, por exemplo? Por exemplo. Uma dessas passagens irá se abrir em breve. Perto de onde estamos. Eis a nossa boa fortuna. Entre esse difícil nobre e o pátio do açougueiro. É a nossa chance. Vamos? Vamos. Pra já. Então você? Amigos. Seus pais estão em casa? Sim, mas estão ocupados. A mãe está atrás do pai. Porque ele... Ah, comeu uma moça? Comeu. Entendi. Não iremos perturbá-los. Você nos deixa entrar. Deixo. Tadinho. Já depende dos cavaleiros negros na economia. É de agir e mijo às vezes. Mas ele me trouxe uns brinquedos novos hoje. Globos de madeira e um carregado. A passagem aqui é além da parede. Ah, aqui é onde ele pegou aquela menina, a poeiro lá, né? Como é essa? Sim. Sim. Então vamos. É aqui. Quando entrarmos, não poderemos voltar até alcançarmos Gaels. Pronto? Sim. Pronto. Lembre-se. Onde quer que você pare, procure um lugar que se pareça com esse. Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que vamos ser separados? É possível. Eu não possuo o talento da sua protegida. Zirael é a dama do tempo e do espaço. Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado. É. A hora chegou. Então tá bom. Eu odeio portais. É aquela casa, né? Do, do, do... Da sonhadora, né? Isso mesmo. Vamos lá. Onde estamos? Bem-vindo ao deserto, Dazawitz. Isso fica no nosso mundo. Você já viu cânions assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Não dá pra correr. Tem que tomar cuidado. Os bichão que tem aqui, viu? Completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto capazes de sobreviver meses a fios sem água. Certo. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície. Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos? Eu vou dar um... Não dá? Não dá pra salvar. Seria bom salvar. É um oceano, é. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais na verdade do que vocês humanos. Mas ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu. Nossa, cara. Tá tão quente. Até a última gole. Você fica... Indo de uma parte fria... Ah, o portal. Pra outro... As aparências podem enganar. Assim, né? Sai às vezes do quarto. Então o que estamos esperando? Que esse. Eu vou lá pra fora que tá um calor. Cara, a garganta vai pro pau, velho. O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença. Maravilhoso. Retrai! O mão na roda aqui. Agora não devia. Não temos como derrotar todos. Mas um portal abrir. Você precisa entrar depois de mim. Três, dois, um. Muito bom. Atento. Que alívio. Rápido. Pule. Bora. Não precisa falar duas vezes. Cara. Bora o Gerald. Vamos logo. Tcherto. Avala aqui. Rapaz. Galera. Só um pouquinho. Pela. Eu vou... Pôr aqui meu celular pra carregar. Ele tá com uma carguinha minúscula. Já. O celular... Eu acho que eu vou ter que trocar ele. Porque, gente do céu. Já não tá durando muito as paradas nele, não. Beleza. 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 Ok. Ai, minha garganta, gente. Do céu. Vamos ver. Temos noção de onde estamos? Não, né? Olha lá o portão. Entendi. Essa parte aqui acho que é meio venenosa, se eu não me engano. Esse gás não parece muito convidativo. Certo, é Gerald, então. Droga. Preciso prender a respiração. Mais um pouco e eu teria sufocado. Certo. Vamos lá. Agora, eu não sei se o melhor caminho... Um local de poder. Melhor absorver a energia. Ah. Uhum. É, aqui eu acho que não é o ideal, não. Aqui eu acho que pra esse lado aqui, sem querer, né? Acabei achando esse... Cara, muito rápido. Preciso evitar essas nuvens ou passar correndo por elas. Eu sei, Gerald. Será que isso aqui ajuda? Chegar lá. Olha, cara. Vocês viram? Meu amigo. Que horror. Nossa, quase que eu perdi aqui tudo, hein? Cai rápido, né? Acho que eu tinha que pôr aquele... Pera lá. Nossa, mano. Eu não queria perder esses bônus aqui, não. Só que se eu... Será que eu chego ali? Não? Não? Deixa eu ver. Tem que chegar ali, né? Vamos. Ai, rapaz. Que animal, olha. Quase que foi pra... Aqui, saça. Eita, meu primo. Tá, que tá. Quem entra e sai, entra e sai aqui. Do Xbox, meu amigo. Vou tentar chegar ali. Vamos lá. Já vir correndo. Beleza. Bora. Poxa, sai de um lugar que tá sem fôlego pra outro, né? Vamos, Gerald. Certo. Aqui, aquela parte do friozão, né? Ah, friozão. Ah, friozão. Vamos ver. Vou congelar até a morte se não achar algum lugar pra ficar. Preciso achar essa próxima passagem rápido. Oh, meu filho. A sua casa. Cara, é muito agressiva essa parte do frio aqui. Olha. É, é um brigoso até não dar. Olha. Que porcaria, hein? Vamos lá. Eu peguei o caminho errado. Ah, friozão. Vai, droga. Vai, Tony. Tony Hawk. Era aqui, ó. O ruim é que eu tô com esse... Esse monte de poção aí. Eu não queria perder o bônus, né, cara? Vamos lá. Comer alguma coisinha. Aqui a gente perde muito rápido, né? Fazer um lootzinho. Não quero isso aqui não. Não tem bastante vidro. Minério, sim. Vamos lá. Deixar a comidinha ali rolando, que aí ela ajuda um pouquinho. Nessa aqui. Ouro. Muito bem. Vamos ler alguma coisa. E o pior? Silente por toda parte. Parece que não há uma alma viva por perto. Só neve, neve, neve por toda parte onde acaba. Embora às vezes encontremos pessoas vivas nos seus lares, todos estão famintos, todos estão gelados e até a alma. Mas ninguém se recusa a ajudar, eles nos deixam nos aquecer nas suas lareiras e recuperarmos um pouco de forças, né? Antes de seguirmos adiante até o farol. Eles dizem que os estoques de comida de lá ainda não acabaram. Farol. Então é lá que o nosso jovem está lá, né? Obviamente. Vamos lá. Cacinho. Essa é a hora. Luz num lugar assim. Alguém deve ter acendido. Com alguma sorte deve ter sido algum elfo sábio e mal-humorado. Tem neve até os telhados. Há quanto tempo essa nevasca deve estar caindo? Ali tem uma casa, né? Essa parte da Valar aqui eu confesso que eu não sou tão fã não, sabe? Ainda bem que esses bônus aqui estão... Enxofre. Enxofre sim. Carne podre não, viu? Vamos lá. Isso aqui ajuda a aquecer. Eu não sei se isso aqui dá pra salvar. Dá, né? Vamos lá. Vamos chegar aqui. Pô, louco, geral. Não me dá uma travada dessa aí, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Essa questão, né, acho que dos mundos aqui, acho que é algo que... Mas os livros, né, devem explicar bem, né, como... A comida acabou, uma semana, comemos pequenas porções de cebola por dia e nada mais. As crianças que detestavam cebola agora decoram... Vorazmente, chupando as cascas, nossa. Coisa, né, terrível. Em breve nosso saco ficará vazio. Não temos madeira ou combustível. E a neve continua caindo. O prefeito tem mandado homens... Porto, porto, distribuindo rações, modéstia. Ah, vixe, nossa situação. Que mundo é esse, né? Eu gostaria de saber que mundo é esse. Só que o mapa não mostra, né? Mas, enfim, é... É algo, né, relativo, né? Algo que se comenta nos livros, né? Então... Alguém aí já conhece mais a história e quiser nos enriquecer, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos tentar. Por que não parecem humanos, né? Olha só. Aqui é a geada, né? A geada que a caçada selvagem está querendo levar para a terra, né? Para abrir portais é isso aqui, ó. Destruição. Dureza, hein, gente? Demorou um pouco. Teve problemas no caminho? Bem, não. Só estava vendo a paisagem. Que lugar é esse? Parece que eu já estive aqui antes. Esteve. Você enfrentou a proteção de Heredin aqui. Antes disso, Ciri lutou aqui por você. Caralho, quanta história não tem. O que você está falando? Você já se perguntou como conseguiu sair dos Cavaleiros Vermelhos? Muitas vezes. Não me lembro de nada. Ciri veio buscá-lo. Ela sentiu que você estava em perigo. Arrancou-o das garras da caçada e o deixou no bosque perto de Caer Morhen. Heredin começou a caçá-la por causa disso. Por minha causa. Por que ela não disse nada? O que isso teria mudado? Quanta coisa, cara. A gente não sabe, né? Vamos lá. Que mundo é esse? Já vi esse lugar antes. É mesmo? Ted Deirade. A era final. O tempo do fim. Esse é o mundo destruído pela geada branca. Ah, isso aí. Muito certamente irá acontecer com todos os mundos. Num futuro não muito distante. Você parece tão calmo quando diz isso. Heredin sucumbiu a sua consciência do apocalipse. O medo o governa agora. Não cometerei o mesmo erro. Esclareça. Aqui não. Agora não. Certo. Você nunca explicou quem Gels é, na verdade. E por que estamos passando por tantos malditos problemas para alcançá-lo? Heredin é diferente do rei que ele matou. Ele tem pouca paciência. O poder bruto não interessa a ele. E não a burocracia. Na garganta. Ele passa a maior parte do tempo montado em seu corcel, liderando os cavalheiros vermelhos. Então, do que ele precisa na capital? Um bom vice-rei. Gels é um excelente administrador e um estrategista melhor ainda. Ele é o indivíduo mais perigoso entre os Aenele. Ele tem alguma fraqueza? Sim. Ele é justo. Tá. Eu esperava que não nos separássemos. Eu avisei que isso poderia acontecer. Onde sua jornada o levou? Por um mundo cujo sol tinha acabado de morrer. Eu mal consegui alcançar a próxima passagem a tempo. Tá bom. A luz no cume. Foi você? Achei que poderia ajudar na sua passagem. Afinal, é isso que os faróis fazem. Eles mostram o caminho. Aqui também não parece seguro. Vamos. Sim, vamos. Próxima passagem. Quando vai abrir? Em breve. Nossa, né? Muita... Nossa, isso aqui é muito... Muito complicado isso aqui. A vida toda hora. Certo, agora chegamos. Demorou, hein? Demorou pra caramba. Finalmente. Esse é Tia Nalia. O Palácio do Despertar. Antigo Palácio da Lua. Quartel General de Gels. Uhum. Ai, será que vai ter aquelas cenas? Acho que eu não me engano. Mais cenas de nudez. Ah, quem são eles? E por que estão aqui? Acredito que terminamos por hoje, minha tulipa. Nos deixa a sós, por gentileza. Pois eu acho que podemos concordar que esse assunto é somente entre nós, correto? Crivan Span, a Epcoma Maka, teu bruxo de River, Padmur. Gostaram da minha nova modelo? Há algo de Larador em Nela. Não concorda, Crivan? A altura dela, talvez. Nada mais. Ah, vejo que toquei um ponto sensível. Então vamos mudar de assunto, que tal? Aceitam uma bebida? Não vim até aqui pelo chá. Hum. Devo admitir, você aparecendo aqui é uma surpresa, bruxo. Incidentalmente, escolha interessante de aliados. Você acha que a Valak é honesta com você? Só por curiosidade. Não, mas a honestidade não é um aspecto da sua espécie. Então pare de vomitar Billy, não vai te ganhar nada. Detecto um leve tom de impaciência em suas faces, pelo que parece. Então, o que traz vocês até aqui? Eu vim te contar quem matou o nosso rei. Hum. Vocês passaram por muitos problemas para me alcançar. Então, devo acreditar que colocaram igual esforço ao preparar essa mentira. Você verá a verdade. Você irá sonhar com ela. Vocês possuem uma oniromante? Isso. É a sonhadora. Olha como ela foi importante, né? Minha intuição estava correta. Foi lá naquela casa que eles pegaram o primeiro portal. Por favor. Cara, o tamanho desse elfa. Ele é grande assim mesmo. Diretamente dessa vez. Vamos, antes que os guardas apareçam. Olha. É. Uma arte bem moderna, né? Gostei. Bom, daqui pra frente nós teremos o que? Missões com Trees. Yen. O que mais? E a City. Aí é o niromante. Imagino que não preciso apresentar nosso convidado. Saudações, Irael. Então é verdade? A Andorinha fez amizade com a raposa? Não há nada que você possa fazer para nos colocar um contra o outro. A Valak te chantageou? Não se lembra? Tentou te forçar a aquecer a cama de nosso rei. Tratou seu corpo como uma porção de carne de porco. Eu me lembro. Mas também me lembro do que você aconselhou Heredinha a fazer comigo quando eu fosse capturada. E eu lembro do que os Cavaleiros Vermelhos fizeram em Caer morrem. Não vim até aqui para discutir. A prova que me prometeu é onde está a ser vencedor. Esse é o seu. Ah, sim. Ao niromante. Visões que não podem ser fabricadas. Você deseja me mostrar como Heredinha assassinou nosso rei? Oiê, tudo bom, Fabrina? Devo reunir o Zayn ele contra Heredinha. Nós estamos aqui, ó. Tamar por uma revolução e proclamar a Valak, nosso novo rei? Vou tentar mostrar a verdade de quem matou o rei desse cara aí, ó. Esse elfo. Então, devo reunir. Para chamar o maior... Não fique cheio de si. Desafie Heredinha. É tudo o que você precisa fazer. Muito bem. Faça seu oráculo invocar sonhos dos últimos anos. Os últimos momentos do meu rei. Todos iremos sonhar. Para ter certeza de que não há... Essa parte aí é onde eles falam, né? Que ele fica sabendo da verdade. Aí eles conseguem uma boa parte, né? De... Pular uma boa etapa. Em questão de ajuda, né? Essa moça aí, o Niro Mante, ela sonha, né? Com o que no caso aconteceu aí, ó. Questão do envenenamento do rei, né? Ver quem foi que... Realmente matou. Então, foi assim que o Avalak, acho que descobriu, né? Pelo Niro Mante. Aí, ó. Então, ela fez aí uma transmissão, uma live aí pra galera, né? Aí, o cara aí tá com cara de pastel. Fala, porra, bicho. De cara com o Iredin. Você deve encará-lo em seus termos, nesse mundo, no local de sua escolha. É a sua única chance. Navegue para Skellig e encontre a Pedra Solar. Pedra Solar. Você irá invocar o Nagelfair. Iredin virá também. Bom, muito bom. Caso ele chame reforços, nenhum lá em ele irá responder. Você fez a coisa mais justa. Um novo portal para Tirna Lia irá se abrir. Eu irei estabilizá-lo e você irá retornar. Venha comigo. Isso aí. Conseguiu. Assim, ele tá começando a ficar um pouquinho mais autoconfiante, né? Poderia muito bem estar blefando. Podia ter dito aquilo só pra deixarmos ele ir. Droga, devíamos ter pressionado ele. Acalme-se. A Valak o conhece melhor. Vamos ouvir o que ele tem a dizer quando ele voltar. Falando do... Diabo? Gerard está preocupado. Picking the devil. Picking the devil. Ser cuidadoso nunca é demais. Concordo. Porém, eu acredito que Gels irá manter sua palavra e usar apoio a Iredin. Me parece que você tem um plano. Que tal contá-lo pra gente? Gels. Assim que encontrarmos a pedra solar auxiliados pela sua feiticeira e sua magia, iremos atrair o navio de Iredin para uma baía ao longo da costa de Undivik. Vamos esperar em emboscada. Colocar uma armadilha. Quando o rei da caçada chegar, vamos ativá-la e matá-lo. Pau, hein, véio. Essas batalhas aí que esses caras... Isso é um punk. Derrotar Iredin não será um feito qualquer. Mas nós iremos conseguir. Encontre os feiticeiros da estada e iremos nos encontrar no porto. Depois navegamos para Skellig. Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Mais um nível. Não aguentei. Fiquei curioso para saber que coisinha é essa que você precisa resolver. Da última vez que fui para o Iredin, me meti em algumas confusões. Foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas me ajudaram a essa. Outras pessoas, nem tanto. Agora minha intenção é retribuir as duas coisas. Essa pau é quanta experiência. Você vem? Já? Vamos. Você na frente. Não lembrava. Vamos começar nos miúdos. Quem vamos visitar? Você verá. Falta pouco. Aonde vamos exatamente? Vamos ver o filho da puta Júnior. É bom. O filho da puta está meio zoado. Eu não lembro direito a... Não é o filho da puta Júnior. Não era um devoto. Mas houve um momento em que ele rezou para todos os deuses de uma vez. Será então, né? Como os deuses não gostavam do Júnior. Eles ouviram suas preces. Anos depois ele tinha só um arrependimento. Que... No momento em questão ele não aceitou a morte. Pois ele havia tido a coragem de fazê-lo. E não teria de novo. O que será que aconteceu com ele? Vamos descobrir em breve. Vamos ver. Quem? Quem está aí? Lembra-se de mim? Sua. Sua puta. Sua vadia do caralho. Você. Os caras não economizam palavrão não. Eu tomaria cuidado com o que eu digo se fosse você. Bruxa. A culpa é sua. Está feliz? Seu pau no cu. Olha só. Não tenho mais nada. Nem me ganha de dignidade humana. Da ditacu. Os moleques. Metem pedra nele. É meu amigo. Você já era em. Você que estava todo... No caminho eu não sabia o que eu faria. Matá-lo era certamente uma opção. Ainda quer? Não. Isto é pior. Com certeza. Vamos. Já fizemos o mais difícil. Só resto o mais divertido. Para onde vamos? Para o esturjão dourado. Esturjão dourado. O materoto de lá me ajudou. E dá umas experiências boas isso aqui, viu? 160. Não adianta. Vai para uma... Uma missão... Meia boca. Quem é ela mesmo? Uma amiga do Dandelion. O nome dela é Bea. Ela é uma garçonete no Estusão de Ouro. O Dandelion está em todas, né? Bicho. Quero agradecê-la. Ela se arriscou demais. Se arriscou demais? Como assim? A guarda templária estava na minha cola. Se ela tivesse sido vista comigo, talvez ela tivesse sido açoitada ou algo pior. Sempre se metendo em confusão. Fala, Marciano. Tudo bom? Salve. Como é que você está? Seja bem-vindo aí. Vamos aqui. Vamos seguir a linha, né? Do melhor final aqui para a Dona Ciri. Ai, cara. Tudo que você der. Vai se arrepender disso, sua vaca. Olha os modos. Está falando com uma dama. Fique fora disso. Não é assunto seu. Ah, o William. O William. Ah, o William. O William. Legal, William. E lava esse rosto, rapaz. Obrigada. Eles pareciam mais determinados desta vez. Não deveria provocá-los. Eu avisei. Eu vou barrar os não humanos do estabelecimento porque os bandidos me ameaçaram. Até parece. É, está certo. Aí é cliente, meu filho. Cliente não tem raça, não tem nada, não tem gênero. É cliente. Quem é o companheiro charmoso? Geralt de Rivia. Isso aqui, cuzão. Vai lá as outras. Aquele, Geralt. É um prazer conhecê-lo. Ouvi muito sobre você. Vamos lá. Vamos dar corda para ela. Sim, sim. Antes eu estava fazendo aqui. Depois com um problema que eu tive de internet, né? Aí eu... Nossa, não tinha condições, cara. Aí eu tive que entrar com uma ação contra a prestadora de serviço. Cara, foi um rolo do caramba. Mas aí hoje eu consegui outra. Instalei aqui na minha sala onde eu faço os vídeos e tal. Que na verdade é meu quarto. E... Tá muito bom agora. Agora tá tranquilo de fazer live. É, cara. Cara, o Steitão aí nós vamos entrar aí com essa semana aí, ó. Vamos ter que voltar aí com algumas... Alguns... Alguns episódios aí. Só que assim, né, cara. Enquanto não sai essa atualização, cara. Fica complicado, cara. O Steitão aí, sabe? Até mais. Steitão aí, a gente tem que... Aí, ó. Mais 160... Assim, porque na verdade eu senti, assim, um certo desinteresse, sabe? Por parte do pessoal. Não aquela galera que é fiel mesmo, sabe? Você não presta. O que foi que eu disse? Mas... O que tem de interessante? O pessoal, assim... O acampamento dos artistas já é o princípio de... Que gosta de Steit, tá lá. Tá sempre assistindo, na boa. Mas, no geral, assim... Minha intenção é entrar em contato com a atriz. É, minha vida é dura. Muito rápido. Gastei quase tudo que o barão viu. E... É por isso que eu dei uma forçada no co-op que ele tem por lá. E vamos continuar. Mas aí eu também me obriguei a jogar outros jogos também, sabe? Como ela poderia? Ela nem sabia de nada. Na verdade, ela achou que ia conhecer outro... Não sei quando vai sair o 3. Não sei quando chegarão os outros jogos que eu tô querendo, né? Eu estava sendo perseguida e não tinha um dos tantos sequer. Mas vamos tentar, cara. Vamos tentar aí. É, Steit é um jogo que ainda vai dar um gás ainda. E foi por meio da beia que encontrei o Dumbledore. E acho que vai dar tudo certo aí. Então você já sabe do resto. Ah, não. Perder a comunidade é tranquilo. Vixe. Aí basta a gente... Que a gente... Não... Não... Não tome certos cuidados, vamos dizer assim, né? A cara letal, ela tá muito punitiva. Muito. E pela beta, viu, cara? Tá de lascar. Mas é isso mesmo, cara. É, a letal tá de lascar mesmo, meu irmão. Não dá pra você, né? E obrigado por ajudar a Siri. Ah, não tivemos escolha. Seria difícil recusar uma garota como ela. Eu tava um tempo atrás, é... Que bom que está aqui. Mas a beta, né? Mas a beta, ela tá muito... Tá muito estranho os spawns dela ainda, sabe? Chegou a um certo ponto, assim, que os zumbis tão aparecendo, assim... A horda aparece na tua cara. Eles caem do céu, assim, sabe? Tá caindo do céu. Partimos até amanhã. Então não temos que nos preocupar com nada hoje. É isso aí. Vou falar com um comércio. Pode ser que eu consiga trocar o que temos por um cavalo saudável. Também, às vezes, é bom, né, cara? É, pegar... Às vezes, um... Um nível um pouco mais baixo. Pegar as armas, sair, coletar as maletas e tudo mais, né? E... Depois passar pra letal também, ué. Não é problema nenhum. Ah, não se preocupem conosco. Sempre nos viramos, não é, Siri? Mas, assim, na letal, eu vou falar a verdade pra você, cara. O negócio é sair da base. É... Ir atrás de arma. E não deixar faltar comida, né? No começo, assim, que é muito importante. Mas arma é muito importante, cara. Achou as armas, vai na delegacia. Tenta ver as maletas. Nigger Valley é um bom local pra começar. Porque tem umas maletas que tem muita possibilidade ali perto. de achar, né? Uma boa, hein? Não, se você estiver achando legal jogar lá, manda ver, cara. Tá certo. Daqui um pouco você se acostuma com ela. É só fazer as coisas meio rapidão, assim, sabe? Não deixar o jogo crescer. Crescer pra cima de você, aí tá tranquilo. Ah, essas corridas. Ô, meu pai. Vamos, carpeado. Vamos, meu filho. A hora que ele trava, rapaz. Você já foi, mais veloz. Estou te dando uma vantagem. Uh. Ok. Não pode perder essas... Não pode perder essas... Mais rápido. Está ficando para trás. Cuidado por onde vai ou vai cair. The Witcher 3, cara. Eu acho ele um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, cara. Que corrida adorável. Ora, isso pede uma informação. Fiquem estuíte. Temos muitas palestras da melhor cerveja de Kaedman. Menos de 20 reais, eu acho. Beiras serão acesas e todos se reunirão. Esta noite será nossa. A otimização que fizeram, né? Pois é, Sabrina. Mas esse jogo é muito bom. Ele vai mais ou menos assim. Numa linha... Parecida com... Estilo, né? De Red Dead. Redemption aí. O que mais que eu poderia classificar? Adoraria me juntar a eles. Beber e correr. Viajar de cidade em cidade. Talvez até eu não. Um GTA, assim. Mas ele é menos linear, eu acho. Assim, sabe? O Geralt, ele simplesmente... Se ele sobe os níveis... Ele já vai conseguindo... Né? Uma boa projeção. Então... Ele é excelente. A história é ótima, cara. Nossa. Os caras tiveram as manhas de fazer esse jogo. Beber, correr, viajar... Ótimo plano. Bom plano. Acho que vou com você. Mundo aberto. Mundo aberto. Mundo aberto. Vários mapas, assim. Então... Várias localizações que você pode visitar. Aqui é bem grande esse mapa, já. Depois tem Skelly, que é muito grande também. Aí depois tem Toussaint, que é bem grande numa DLC Blood and Wine, lá. Cara, sensacional. Uma coisa de cada vez. Não se preocupe com isso por enquanto. Uma coisa de cada vez. Sistema de combate legal. Sabe que pode contar comigo? Não importa. O personagem é muito, muito, muito... Todos os personagens, assim, são... Excepcionalmente carismáticos, assim, sabe? Você prometeu. De brincadeira. Às vezes, gostaria de ser como eles. Eu também. Ser um bruxo é, às vezes, um fardo. A minha herança também. Gostaria tanto de ser comum. A sua vida é sua e só sua. Você escolhe quem é. Geralt, você sabe que isso nunca foi verdade. Tudo por causa do maldito sangue ancestral. Calma, Siri. Agora você vai ter... Mais autonomia. Ele me deu todos esses poderes, mas também foi por causa dele que passei a vida fugindo, me escondendo. É fera, viu? É um jogo sensacional, viu? Então, é hora de acabar com isso. Quando derrotarmos Heredim, você será livre. Sério? Heredim não é o único. Há outros com planos para mim. A gente dá um jeito. Já foram as partidas da estada. Agora o meu pai. Até mesmo a Jennifer. Está esquecendo do Avalak. Avalak é diferente. Ele não quer que o meu dom caia nas mãos erradas. Que não saia de controle. É por isso que ele me ensina e me protege. A garganta está coçando agora. Tomara que não seja gripe. Talvez. Mas se for, será daqui a muito, muito tempo. Dezesseis reais? Poxa. Cara, vale a pena, viu? Esse jogo tem horas e horas e horas e horas de gameplay. Tem as DLCs. Cara, Blood and Wine é gigantesca. Tem a Hearts of Stone também. Uma habilidade incrivelmente útil. Finalmente encontrei vocês. Estão se divertindo? Sim. Fogueiras, vinho, malabaristas. O que mais se pode querer? Posso mencionar algumas coisas pelas quais eu trocaria, mas é uma vida. Algo está lhe preocupando. As coisas não foram bem com o comerciante? Ah, é uma calça perdida. O homem se recusou a negociar. Disse que compraria, mas ele pediu três braços e uma série de pernas por um animal saudável. Não pediu o bar. Ah, não pediu o bar. Ah, na verdade o cara já é meio que... Compre os cavalos. Por que não podem? Com que dinheiro? Se ele lhe deu um bolso cheio. É o suficiente para um no máximo. Considerando que no mínimo precisamos de quatro. Geralt, pare de complicar. Não vamos roubar tudo do comerciante. E é uma chance de fazer algo além de fugir da caçada selvagem. Não nos faça implorar. Vamos lá. Ah, o que posso fazer? Tenho que ajudar quem precisa. Então, vale muito a pena, viu, cara? Se for o completão, né? O Complete Edition, né? E é bom, hein? Vale a pena. Tá o que é 21 e 67? Aonde que é? Vocês têm ou... Na... Na Store do Xbox, lá? Aí, Evandro. Certo botão, vai, meu filho. Vamos lá. Mudou bastante com essa atualização. Acho que a velocidade do Geralt, viu? Assim, de andar... Isso, ó, gente, ó. Ah, outra coisa. Opa! É só chegar aqui e não fazer barulho. O cara aqui é bem... Dorminhoco. Ah, aqui está a chave. Vamos lá, vamos abrir. Ah, entre. Finalmente. Quatro cavalos eles precisam, né? O cara não queria vender pra eles, já pensou? Porque os caras são... Não são humanos, são elfos. Sacanagem. Uhuhuhu, conseguimos. Excelente trabalho. Você viu os dois tolos que tentaram nos perseguir? Quase tropeçaram e caíram com os próprios pés. Obrigada, Geralt. Foi esplêndido. É, não vamos ficar dando lição de moral, não. É, é muito variada a matança de monstros. Obrigado por ajudar e pela visita. Foi tão bom ver vocês novamente. Aguentem firme. Então a Síria lá está meio que passando, agradecendo as pessoas que ajudaram ela, né? Então, legal. Devo dar adeus ao Valdo. Está bem. Encontro você com o Dandélio, então. Tenho algumas coisas a fazer na cidade. Ah, isso. Até mais, Geralt. Então eu vou dar uma... Agora eu vou pegar. A felicidade virá hoje. Quem quer mais menino? Ótimo, outro troco. Então posso ajudar a Ian. Pare com isso. Libertar a Margarida. E a Tris é libertar a Filipa. As duas são importantes. Vamos ver quem está mais perto. Espera lá. Vamos ver aqui no mapa que é melhor. É, eu vou ajudar a... O que é o seguinte. Essa da Ian é uma missão mais... Como eu poderia dizer? Ela é mais... trabalhosa. Eu acho. Pelo menos eu acho. Opa, pera lá. Ah, não. Vamos reto. De onde saiu? Vamos lá. Ainda bem que os caras não ficam bravos, né? Por nós termos... Ah... Isso, essa missão eu não estou lembrando. Eu acho que... Eu acho que... Te compro uma bebida. Temo que a água dos pratos seja o melhor que há neste local. Imblerite, foi ideia sua ou de Siri? Da Siri. Era o que eu achava. Ainda bem que você foi com ela. Aqui estamos. Que lugar aconchegante. Por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita. Ela está na prisão de Oxenford. Também descobri a identidade do homem que escapou de lá. Ele deve chegar em breve. O que você sabe sobre esse tão fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread. Todos os guardas da cidade estão procurando. Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve. Ele acaba de entrar. Aquela moça que está dançando atrás ali deles, que aparece Valtimeno ao fundo, ela tem o mesmo rosto da espiã do jogo de Gwent, aqui do campeonato de Gwent. A Befária? Nossa. Quem quer saber? Gostaríamos de conversar. Droga. Melhor pegado. Então vamos. Estes humanos ficam mais selvagens a cada dia que passam. Cuidado onde anda, hein? Vai, Gerald. Droga. Ele subiu a escada. Acho que vou ter que andar no telhado. Dá um soquinho dele. Achei que tinham combinado de se encontrarem. Comprei um, dois e três. Caraca. O que quer comigo? Deixe-me só. O um eu não joguei. O dois eu joguei. O dois não é tão mundo aberto não, viu? É semi-aberto, assim, sabe? Tem uma certa liberdade, mas não é tanto assim não. No dois, tá? O um é uma jogabilidade, eu ouvi dizer, até que bem complexa. Mas... O dois é interessantíssimo. Aliás, assim, eu joguei o dois antes, né? Então, foi muito legal saber da história, né? Antes do três. E depois usar a história do dois no contexto do três, né? Que é bem no começo. Aí é bacana. Eu gostei muito do dois, cara. O dois é muito legal. Obrigado. O que quer? Entrar em Deiread. Ah, encontre um caçador e diga que pratica magia. Mas comprou barato, vale a pena mesmo. Com certeza. Precisamos entrar sem que ninguém perceba. Conte-nos como escapou e continue a força cita. Muito bom mesmo. Um jogo... Nossa, cara, divertidíssimo. Dizem que ninguém sai de Deiread com vida. Sim, é o que dizem. Aí eu pensei, por que não tentar morro? Mas eles queimam os corpos. Não começaram a queimar até descobrirem que eu tinha escapado. Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande vala. A vala está conectada ao esgoto. E o esgoto dá no rio. E quando você chega no rio, está livre como um peixinho. Daqui desse canal, esse aqui ainda não tem porque tem algumas coisas para eu desbloquear, né? Eu estou voltando agora, William. Aí ele tem algumas coisas que eu preciso desbloquear ainda aqui, né? Eu creio que seja isso, né? Aprendi uma coisa ou outra sobre ervas. Cogumelos do sono cresciam nas paredes de minha serra. Encontrei uma bela dona no pátio da prisão. Só precisei misturá-los com o pão de centeio e comer a mistura. Poderia ter morrido. Preferia morrer pelas minhas próprias mãos se este fosse o meu destino. Dizem que Deireade é bem mais protegida do que o forte Enficovaro. Escolheram os guardas dentre os caçadores de bruxas, os mais baixos, os fanáticos. se soubessem o que fazem com as pessoas todos os dias. Tortura, roda, o potro. Só tínhamos paz nos feriados quando eles bebiam até ficarem cegos. Eles podem beber em serviço? Oficialmente, não. Mas sabe como é? Então, teoricamente, podemos entrar por onde você saiu. Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em putrefação... E se conseguirem passar pela grade. Eles barraram a saída para o rio e depois não fugiram. Explosivos podem cuidar disso. Para que meia cidade ouça, tem um plano melhor. Oxenfurt foi construída sobre ruínas élficas. E devem dar para o esgoto em algum lugar se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas. Ah, mas aí membro, né? Assim, pra eu liberar o membro, William, aí eu teria que fazer um conteúdo especial para membros, entendeu? Então, assim, se eu não tenho essa... Digamos assim, essa opção, aí eu não abro não, cara. Aí eu acho que é injusto também com as pessoas se você, sei lá, colocar esse tipo de aba, né? E não oferecer nada, né? Como o conteúdo ainda é para todos, não sei. Nem se um dia eu vou abrir a aba de membro. Pra mim, se der visualização, galera, der like. Pra mim é o que importa, entendeu, cara? O membro, pra mim, não é algo que eu... Não é algo que eu... que eu quero para o canal, não. Pelo menos ainda não, tá? Não tem nada de especial ali para oferecer, então agora não vai ter mesmo, não. Nossa, olha como cresce, cara. Essas missões. Opcional, peça Zoltan. Ah tá, vamos lá. Trevas, trevas por toda parte. Veja ao redor. Pra que é pressa, meu príncipe? Você vai ficar demais. É em cima de mim. Baladinha do Dandé, não é o que há, hein? Zoltan? Zoltan? Geralt. Eles prenderam a Margareta em Delead. Tem um plano para libertá-la, mas precisamos da sua ajuda. O que tem que fazer? Carregue um carrinho com o máximo de licor de marracã que encontrar e leve-o para Oxenford. Jennifer dará o sinal e você atravessará os portões para dar um presentinho aos guardas. Ah, que tempos terríveis. Desde que os magos se foram da cidade, os caçadores começaram a assediar os não-humanos. Um anão andando perto dos portões da prisão só chama a atenção. É verdade. Não pensei nisso. Vou direto até a Jem nesse caso. Ela foi procurar um jeito de entrar nas ruínas abaixo da cidade. Foi bom falar com você, Zoltan. Te vejo mais tarde. Ótimo. Certo. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Quanto falta para eu pegar outra armadura? Já posso fazer? Ah, é mesmo? Estou com 82. Ah, não. Já vou fazer. É, a minha é 82. Ó, legal. Ah, já vou... Dá um jeito aqui. Já o projeto Zomboid Eu... Eu já vi. Eu acho bem interessante aquele jogo. Só que... Por enquanto, cara... Eu... Eu teria que dar uma ajeitada no meu setup porque pelo que eu vi a gente só joga ele no mouse e teclado, né? E o meu setup, por enquanto o monitor, ele fica meio de lado tem até que virar a cadeira para ficar de frente para ele, entendeu? Então, eu queria dar uma ajeitada nessa questão do setup para depois mexer com o projeto Zomboid. Eu vou ter que dar uma mudadinha. A verdade é essa. Mas é um jogo sensacional, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Que pegada bacana, né? Daquele jogo. Nossa, eu... Sem precedentes. Vamos aqui. Eu tô... É... Ansioso, assim... Esperando aquele... É... Como é que é o nome? É... Rooted. Não sei se você já ouviu falar um que vai lançar aí. Não tem a data... Certinha, não, mas... Cara, parece que é um jogo muito legal. Preciso de uma armadura. Armadura de bruxo. Você não gostou? Eu achei... Eu gostei dele. Mas, assim... Ele é um jogo... Digamos assim, né, cara? Poxa... Ele é bem dificinho, eu achei, assim, né? Mas é por conta disso, assim, mas... Eu achei uma pegada legal. Hum? Opa, não é do lobo que eu quero, não. É do gato. Certo. Manopla tem... Manopla tem... Bom... Fazer, né? Felina... Beleza. Manopla... Ok. Calça... Calça... Felina... Lendária obra-prima. Perfeito. Botas... Obra-prima. Então, e... Ele realmente... Eu achei ele bem, bem difícil, assim. Você tem razão. Mas, eu acho que com o tempo, assim, dedicado a ele, assim, eu acho que... Seria algo... Seria algo... Tranquilo, né? Mas, eu também concordo com vocês. Tem jogos que, às vezes, a gente não... Não apetece a gente, né? Eu concordo. Isso aí é normal. Armadura... Beleza... Beleza... Felina Lendária... Obra-prima... Beleza... Loja... Ok... Alguma coisa que eu peguei que tá pesando... Tá. Don't Starve... Também já vi. Eu joguei um pouquinho, também. Eu gosto de... Aquele tipo de gráfico, assim, sabe? Acho bem legalzinho. Mas, eu confesso que eu não joguei muito, não. Então, a gente acaba com pouco tempo, né, cara? Pra jogar os jogos e... Enfim. E tem jogos que não adianta, cara. Você tem que se dedicar um pouquinho, sabe? Querendo ou não, é... Eu bobiei. Eu devia ter ido lá no Encantador de Runas logo. Também não gostou, cara? Ah, tá, tá. Entendi. É. É que, assim, tem certos jogos, cara, que a gente pega, curte, às vezes. Só que, de repente, a gente larga, né? E não volta mais. Eu vou dar uma olhada no que você tem. Besta. A espada de prata. Pelina, obra-prima. Aço. Esses encantamentos chatas que você tem que pôr tudo de novo. Passei? Não, acho que tá pra cá. Acho que ela é antes daqui. Ah, não tem. Puxa. Espera aí. Entendi, entendi. Nós tava falando do Zomboid, que você não gostou. Don Starved, você gosta, né? Don Starved. Acho que é isso, né? Starved ou Starved? Don Starved, né? Acho que é isso. Tá, vou precisar dessas três. Rompimento. Zória, Vélez e Péron, né? Então, tá. Melhorias. Melhorias. Menor. Juga. Juga. Compratún. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Então isso aqui tudo é um conjunto de habilidades que geram uns buffs com esses reagentes, por exemplo, aqui ó, tá vendo? Essas vermelhinhas são habilidades de luta, aí tem dos sinais, da alquimia e uns outros aqui que podem auxiliar, tá? Os reagentes a gente mata os monstros e consegue eles e a gente vai juntando um com o outro pra virar esses superiores aqui, que são os que a gente coloca aqui. Essa euforia é essa aqui, né, que eu tô usando aqui, ó. Opa! Essa aqui. Ela é muito boa. Ela ajuda muito na questão da alquimia e tudo mais, né? Então, ela acaba gerando, assim, uma... uma série, né, de vantagens aqui que deixa o Geralt muito forte, principalmente com a ajuda de poções, sabe? Então aqui eu já vou até ver aqui uma, aqui já pra mostrar pra você, ó. Essa aqui eu deixo sempre aqui no jeito. vitalidade, né? E essa aqui também, de regeneração, tá, gente? Então, eu acho superimportante essas duas aqui por conta da questão, assim, de eu estar no Marcha da Morte. Então, o Marcha da Morte, ele é... ele é mais ou menos no estilo de um Dark Souls, assim, é um hit que, assim, o bicho te bate de volta e já morre. Entendeu? É bem complicado. Entendeu? É bem complicado. Aí, com certos... com sinais, com ajuda dessas poções, aí você fica menos vulnerável. Mas aí eu venho aqui nas poções, tem outras aqui também. Já vou passar esse óleo, eu vou lutar contra humanos, né? Então, ele ajuda. Aí tem essas... essas outras, né? Esses outros tipos aqui de... de poções que podem auxiliar. Eu vou tomar... Vamos lá. Ah, eu não sei se resistência vai ser bom, não. Ah, esse aqui, tá, 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 um momento dando combate montado, não. Esse aqui é contra elemental, também, não sei se... Seria interessante. Ganho de adrenalina, bom, também. Pode ser legal. Acerto crítico em 50%. Eu vou fazer o seguinte. Opa, eu vou pegar... Essa aqui. Aí eu vou pegar... Os caçadores de bruxas vão te ver. E essa? Beleza. Se eu precisar... Em combate, eu tomo a andorina. Vamos lá. Aí depois, mais pra frente, quando eu chegar em Tussan, eu mostro onde que eu consegui esse monte... De mutações aqui, né? Isso aqui é mais avançada. Então... Eu mostro pra vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui tem umas coisinhas... Bem fundo aqui, hein? Pegar essas espadas, que elas são muito boas. Pegar esses lutes, né? Certo. O ar tá acabando. Vamos ver como é que ele se sai, né? Em combate aqui. Explorador de tumbas. Parece que este gostava de coisas élficas. Vamos lá. O que é isso aqui? Não, né? Aqui entrou em modo de combate, ó. Beleza, né? Tá vendo os reagentezinhos, ó? Eu acabei de pegar um vermelhinho, ó. Esse aqui é o mutagênico. Você vai juntando pra formar aqueles outros grandões. Diablo. Tem uma pegada, né? Assim, de... Mas... Acho que é por conta da arte, assim, né? Da... Da... Diablo tem, né? Essas coisinhas, assim, que a gente... Que a gente aprecia, né? Eu joguei um bom tempo, Diablo, também. Eu tenho três. Mas confesso, assim, que não... Não é, assim, um... Um jogo... Que eu lembro, sabe? Muito, assim... Do... Olha, pera lá. Ah, tá. A gente vem depois. Mas ele tem, né? Uma pegada, assim, né? É, o Diablo, nossa, cara. Ele, ele, ele é bem feito, né, cara? É um jogo... Bacana, assim. Aí, ó. Mod de combate, ó. Saiu aí, meu filho. A hora que ele enrospa, dá um ódio. Eu deixei uma ali da... Uma habilidade, que a hora que o bicho vai dar um ataque muito forte, o tempo desacelera. Está bem preso. Não vai se mexer. Deve haver uma alavanca por aqui, em algum lugar. State of the K2. Ele tá... Tá caro ainda? Como é que ele tá? Tá? E agora habilitou aqui, pra eu pegar a alavanca que eu acho, é aqui ó. Ha 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 ha, ai ai, State ele é um jogo cara, é divertido demais, não tem como negar isso, sei que muitas pessoas colocam alguns defeitos e tal, mas cara ele tem uma longevidade gigantesca, as pessoas não enjoam fácil dele sabe, é um jogo que apesar da simplicidade, ele faz com que você não enjoe e continue querendo jogar né, aceita porque é demais, eu tenho tantas horas nele cara, aqui olha, é coisa de doido, não há o que falar dele, a não ser que vale muito a pena. O que é isso aqui será hein, eu confesso que as vezes eu acabo dando uma deselute, faço uma boneca de voodoo, é, bom, tá bom, acho que é o set completo né, Ah tá, entendi. É, eu também cara, eu sempre, quando eu vi State a primeira vez foi a mesma coisa, pois é Sabrina, eu joguei também Shadow of Colossus, bom jogo mesmo. Eu lembro também do meu PC, nossa, eu tinha um computador, inclusive é esse que eu olho o chat, rapaz. E aí, É hora de acabar com isso. O meu O meu, cara Tava muito, muito, muito ruim Também, cara Aí eu Pro State Eu jogava o 1 no 360 Né Foi o State Eu joguei, né Primeira vez lá nele, né Aí é legal PCzão é fera Também montei um bom E Mas antes eu comecei o State no 360 Né No Xbox lá Aquele State 1 Depois eu comprei O Xbox One Quando saiu O 360 O One Eu estava Eu não estava mais No Eita, pera lá Aqui Eu não estava Aí eu Quando eu comprei o O One Aí eu estava no Morando em outra cidade E larguei ele Na casa da minha mãe Aí Eu acabei Assim, ficando um ano Lançou o State 2, né Eu fiquei um ano Sem jogar Nada, né E Depois Eu voltei Eu tive que Eu vim passar Umas férias Na casa da minha mãe Aí eu levei ele Né Embora comigo Agora Ah, legal Massa É isso aí mesmo, cara É A gente Trabalha bastante Né Pra conseguir as coisas Eu também Demorei pra ter essas coisas Assim É É normal É Gostaria de ter Pensado antes Nessas coisas, sabe Mas Até assim Que depois virou Um hábito bem Decorrente, né Jogar Distrair bastante E Aí eu State of Decay, cara Eu peguei em 2019 Metade de 2019 Mais joia Olha, cara Quase instantâneo E aí eu BRKS Edu, sim Eu peguei a primeira vez Que eu vi State of Decay Foi com o Alan Zorca Tô alucinando Vem te tirar daqui Sem chance Nós dois morreremos aqui Silly Eles a capturaram antes A condição dela é delicada Pois é, cara E aí agora eu decidi Pra parte do PC Porque é Muito mais Versátil, né Você ter um PC Já volto Se eu tivesse pensado Talvez eu nem teria comprado O Series S Eu teria ido direto, né Mas eu De certa forma Eu falo assim Ah Eu gosto de ter o Series S Também Querendo ou não, cara Isso Isso serve, né De De alternativa Pra mim, né É muito bom, cara Ter a Essas opções Ali tem um negócio Vermelho Tá Depois a gente pega Então aí O Ah Manda ver, cara Manda ver Que Você vai Gostar muito The Witcher 2 Particularmente É um dos jogos Que eu mais gosto Vamos lá É pra esse lado, né Subi aqui Ele tá Tá muito fácil Matar os caras Assim Porque eu tô num nível A mais Que eles, né Por conta da missão Missão é muito importante Aqui você tá num Num nível Adequado Pra missão Então como eu tô Quase no 90 Então aí Eu Adiantou um pouquinho O lado pra mim Sabe Aquele carinha ali Era bom Você vê As defesas Que ele fez Massa Os reagentes São importantes São importantes Né Pra gente Eu tenho muito E tal Mas Eu ainda Pego bastante Vamos lá E como eu tô No nível Mais difícil Aqui Que é Esse aqui Marcha da morte Ele é Ele é Meio complicadinho Sabe Ele Até se Ajeitar as coisas Aqui pro lado Do Geralt É danado Viu Cara Mas vamos aqui Que eu vou pegar Que ele dá uma salvada Porque essa parte Aqui é Complicada Tem uns Caras de besta Que ficam Vejando A gente Tá lá O arqueiro Olha É muito importante Acabar com os arqueiros Primeiro Porque Cara Eles acabam Com a gente Olha Tô falando Vamos lá Você viu Uma flechada O filho da mãe Espera um pouco Dessa vida Até pra comer Um negocinho Muito Chato Isso aqui Se der Bobeira Deixa eu Acender A luz Aqui Beleza Então vamos lá Vamos chegar Aqui deu uma pausinha Aproveita e salva o jogo Caso morrer Você aparece Aqui É muito fácil Morrer Então tá Como eu falei Pra vocês É uma facilidade É Mas você pode morrer A qualquer momento Também Tá São muito Fortes Aqui Qualquer Bicho Um lobo Que vier Ele te acerta Ele pode Olha lá Muito legal O combate É muito bom Viu gente É um hit kill Aqui Tá vendo É tudo por conta Do que eu montei De build Ali Claro que tem uns Caras aí Que fazem umas build Muito mais animal Tem uns níveis Mais elevados Né Mas Vamos Chegue mais perto Olha lá Esse cara é bom Modo foto A lâmina passou Vamos pegar Aí Aí ó Aí você pode fazer A captura Bacana né Mas é Mas é Esse jogo Aqui É Danado Um dos jogos Que eu mais Jogo Oito Tá pau Caralhinho O cara Com a cabeça Aqui É Eu que bogei Porque eu vi Ali um Aqui vai ter Umas coisinhas Se quiser Explorar É Uns Bilhetinhos Bilhetinhos Tem mais um cara Vivo ainda Ansinho Quem guarda Um ansinho Na gaveta Eles Eles guardam Aqui ó Vista de prisioneiros Aí ó Tem toda A galera Que foi O abate Aqui Coitados Sei lá Se coitados Mesmo Não sei Se Diante da lógica Deles Mereciam Mas enfim Essa galera Aqui Meio que Persegue Os outros Sem Deixar Esses livros Aí Que eu tenho Tudo Já li Tudo Isso aí Tá O bichinho Aqui É Letal Cadê O Aqui 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 Pegue Ele Do Estou Joado Meu Fim Tá Doido O 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 Agora Acabaram Os guardas Isso aqui Cara Se você Ficar Bobeando Eles Te Arrebentam Aqui Cara Que São Muito Mas Muito 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 Zoado Mesmo Sabe Outra Coisa Que Dá Muito Dano Aqui Animal O Ataque É Muito Forte O Animal Não Tem Tanta Defesa Né Mas O Ataque Dele É Fulminante Então Aqui Além Dessa Pessoa Que A Gente Veio Libertar Nós Temos Também Mais Outras Pessoas Né A Gente Pode Libertar Ó Pál Pálcoo Muito Bom Eu Uso Muito Vamos Ver Tá Aqui Tá Ok Vamos Aqui Abrir Aqui 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 Tinha um Vermelhinho Anotação Do Mago Preso Então Tá Tomara Que tenha Seu Bernard Beleza Aí Tem Essas Pessoas Aqui Que Dá Pra Libertar Sim Pode Deixar Eu Não Sei O Que Vocês Fizeram Não Mas Pode Sair Qual Coisa Eu Acerto As Conto Com Vocês Em Outra Oportunidade Agora É Uma Hora Difícil Né Porque As Duas Estão Aí Mas Uma Tá Muito Ferida Uma Pena Rita Se Silly Quando Botar As Mãos Nos Filhos Da Puta Janna Não Conseguirei Aguentar Aguente Firme Precisa Resistir Coitada 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 Detonar As Bichinhas Eles Colocam As Algemas De Meritio Aí Elas Não Conseguem Fazer Magia Nem Nada Então Eu Faço Isso Né Uma Vez Só Vai Consegue Não Consigo Passar Pelo Portal Com Vocês Dois Você Vai Precisar Sair Por Quanta Própria Não Gosto De Portais Mesmo Vá Bom É Por Que Não Levou Uma Menina A Outra Corretava Andar Levasse Essa Aí Para Alguém Dar Um Grau Tem Que Ela Está Sentada Houve Uma Época Em Que Eu Teria Te Pedido Para Não Fazer Isso Não Você Nunca Pediria É Orgulhosa Demais Poxa É Triste Ainda mais Quando É Uma Coisa Assim Que Sabe Que É Uma Como Se Diz É Um Conceito Errado Né Cara Um Conceito Errado Que Eles Têm A Respeito De Pessoas Que São Diferentes Então Isso Realmente Acaba Pesando Né Dependendo Para o lado De Decisões Erradas Triste Triste Vamos Passar Por Ali Que Eu Vi Uma Abertura Aqui No Muro Aqui É Aqui Voltar Eu Sei Que Não Dá Né Não Tá E agora Falta A missão Da Tris Libertar A Filipa Opa Não é Que Não Ficou Destruidinha Menina Tadinha Que Dó Mas é Vou Dar Uma Olhadinha Aqui Temos Deixa eu Ver Tá Eu Vou Pegar Esse Portal Pra Cá Deixa eu Ver Aqui Só Se eu Estou Com Muito Peso Mais Ou Menos Já Podia Dar Uma Aliviada Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Pegar Um Poco Do Meu Dinheiro Que Eu Larguei Com Aquele Cara Lá Tá Aqui Cantador De Uno Enfia A Faca Ah Pode Ó Pra Uma Experiência Legal William Eu Acho Que Você Poderia Você Tá Em Qual Três Que Você Vai Jogar Qual Que Eu Gostaria Assim De Te Indicar A A Dificuldade Eu Acho Que Até Pode Alterar Depois Eu Não Tenho Certeza Mas A Normal É Tranquilo Normal É Muito Legal De Jogar É Uma Boa Experiência Mas Ela O Gerald Assim Ele Morre Meio Fácil Aqui Tá Se Você Achar Que Quer Jogar No Fácil Pode Jogar Também Depois Se Achar Que Não Você Volta É Que Tem Uns Bichinhos Meio Sabe Meio Fortinho Então Tem Que Tomar Cuidado Com Eles Mas Rapaz Eu Ganhei Uma Graninha Boa É Normal Já Tá Bom É Tem Uma Sangue Glória Eu Digamos Assim São Quatro Dificuldades Joga Na Segunda Tá As Espadas Até Boa Aqui A Minha Tá Muito Fera Então Vou Vender Tudo Eu Recuperar Tá Louco Os Caras Arrancar O Pelo Já Aqui Esse Cara Toda Hora Que Eu Venho Arrumar As Espadas É Uma Dimeritio Acho Que Vou Fazer O Seguinte Com Dimeritio Vou Desmontar Nessas Coisas Aqui Aliviar O Peso Quando Desmontar Coloca Só Os Reagentes Ele Fica Sem Peso Tem Que Lembrar Disso Também Viu Will O Boneco Aqui De Vudu Vamos Lá Vamos Tirar Aqui O Bio Eu Tenho Tá Ok Aí Assim Ele Vai Ganhando Dinheiro Tudo De Novo Pode Ser Pode Ser É A Segunda Aí Que Ela É Equilibradinha Vai Morrer De vez Em Quando Cuidado Com Alturas As Vezes Saltar Com Gerald Que Ele É Meio Meio Frágil Eles Até Deram Uma Consertada Nisso Aí Mas Ainda Pega Não Pula De Lugar Muito Alto Não Que Ele Pode Se Machucar Até Logo Muito Bom Cara Eu Acho Que Você Vai Gostar Muito Desse Jogo Olha Isso Cara Olha Os Raios Cara Que Coisa Linda Olha Mas Teve Uma Hora Que Eu Tirei Um Print Gente Nossa Saiu Certinho Raio Coisa Linda Olha Lá Cara Ah Não Deu É Muito Show Cara Muito Show Que Jogo Que Jogo Ajuda Trisa Libertar Felipa A Felipa É Muito Importante Viu Gente A Gente Ajude Comporte Se Bruxo Dê Nos Uma Moeda Tem uns Bugs Mas Dá Nada Não É Isso Garota Subir Avalak Tem que Descer Isso Para Que É Pressa Eu Acho Que Eu Passei Acho Que Aqui Mesmo Ah É Saudações Tris Vocês Ficaram Doidos Vocês Foram Atrás De Merelit Sozinhos Ao Sabá Como Você Teve Coragem De Arriscar A Vida Da Siri A Siri Tinha Que Fazer Isso Eu Não Podia Deixá Ela Sozinha Você Teria Feito A Mesma Coisa No Meu Lugar Além Disso Eu Estava Lá O Tempo Todo A Situação Estava Sob Controle Mais Ou Menos Já Ir Igual Siss Assunto Passei por piras Em chamas A caminho Da cidade Havia não Humanos Delas As coisas Ficam Cada Dia Piores Não Há Mais Nenhum Mago Na Cidade Então Os Caçadores Tiveram Que Encontrar Mais Alguém Para Aterrorizar Precisamos Resolver Tudo Quanto Antes Ir Embora De Novigrade Certo A Conseguiu Algum Progresso Na Estada Achou Alguém Disposto A A Coisa Parece Estar Feira A Ida Recusou Logo A Aproveite O Jogo Não Sai Do Olha lá Agora Vem outra História Que Conta De acordo Com as Nossas Escolhas Tá Gente Mas Quando Ela Exigiu As Anotações Do Mago Alexander Eu Tive Que Negar Que Precisava Disso Como Precisava Do Impulso Para Começar De Novo Ela O Encontrou Onde Menos Esperava Conhecida Por Descobrir A Cura Para Praga Catriona Ela Ficou Grata Por Ninguém Se Lembrar Do Seu Período Escondida Como Bruxa Da Vila Já Vi Combinações Piores Então Nessa 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 Por Por Conta Das Escolhas Ela A Queira Pode Ter Outro Fim Trágico E Tal É Uma Explicar Futuramente A Pessoa Ah Curta Adivinha Em resumo Ela Estava Aqui Debaixo Do Nosso Nariz O Tempo Entendo É O Bruxo Estalagem Transfigurada E presa Em uma Jala De Dimeritio A Coruja Do Zoltan Então Por Que Ela Não Está Aqui Porque O Zoltan Perdeu Ela Em um Jogo De Baralho Alguns Dias Aí Zoltan Pois É Bem Ao Estilo Do Zoltan Um Homem Apareceu Aqui Deixou Zoltan Com Uma Mão Na Frente Outra Atrás Depois Propôs Que Eles Apostasse Em A Coruja É Claro Que Ele Ganhou Depois Agradeceu Zoltan Pelo Jogo E Foi Embora Quem Era Você Sabe Onde Ele Mora Ele Não É Daqui Ninguém O Conhece Ótimo Temos Alguma Pista Temos Isto Pena Uma Pena Da Filipa Coruja Você Está Pensando Em Adivinhação Mais Especificamente Dromancia E Uma Forma De Sortilégio Precisamos De Uma Fonte Onde Não Talvez Uma Que Fica Perto De Passiflora Funcione Boa Ideia Vamos Chegamos Está Tudo Calmo E Silencioso Não Seremos Perturbados Vamos Começar Observe A Superfície Da Água Com Atenção Não Podemos Deixar Nada Passar Batido Muito Boa Isso Não Me É Estranho Uma Casa De Banho Conheço Esse Lugar Dikstra Ele Está Com Ela Na Casa De Banho Dele Devia Ter Imaginado Isso O Dikstra E a Filipa Acho Que Tiveram Alguma Coisa Né Segundo A História Ah Vamos para a casa de banho Talvez não seja tarde demais Vamos A Atriz Ela tem que andar Encapuzada Aqui Porque Os guardas ficam atrás dela Aqui, né? Espero chegar lá A Tempo Espero que Dikstra Não tenha machucado ela As possibilidades são muitas Talvez Dikstra É quem pode ter sido ferido Pouco provável Dikstra nunca a perdoou Por mandar assassinos Atrás dele E com Filipa Enfraquecida Não resta dúvidas Enfraquecida Talvez Mas ainda assim Uma poderosa Feiticeira Se os homens Se os homens De Dikstra Atirarem O dimerítio Dela Filipa Poderá matá-los Antes que possam Dizer Ah Merda Falta quebrando A galera Correndo Ah Pau Este lugar É um labirinto Groucha Você nunca Escapará Aquilo ali Quem fez com ela No olho dela Vocês vão saber Daqui a pouco Fique aqui Caso ela tente fugir Nesta direção Tenha cuidado Ela pode ser cega Mas ainda é perigosa Vocês vão mais tarde Saber o porquê Que ela é senha Pronto Nossa Olha Você viu Boa Boa Cadê Onde está Onde está Aí embaixo Ou vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desencarregado Está de boa Olha o Bart É o Troll É o Troll Do Dijkstra Ruxo Não Passa Que Andorinha Boazinha Diz Droga Ele também Foi enfeitiçado Ela está machucada Você viu Quero ajudá-la Andorinha Diz Dá para você enganar Meio que ele aqui Ser gentil Digamos assim Nas palavras A barriga dela dói Como se ela tivesse comido Sem afogadores Velhos Bate Quer não Afogador Faz dor Muito feia Deixe-me passar Posso ajudá-la Bart Deixa passar Aqui Bruxo Ajuda Tá Então vamos lá Meio que a gente Foi de boa Com ele Não conta com isso Oh rapaz Errado Aqui Ele vai estar correndo Porque ela acha Que o Geralt Vai fazer mal Para ela Entendeu Não quero te machucar Mentiras Então E aqui Ela vai Endurecer Para ele Tá Essa aqui Vai ser a nossa Última missão De hoje Tá Só pode ser Brincadeira Tá aqui Gente Olha Tem que tomar Muito cuidado Tem que apagar O fogo Deu E é dureza Esse negócio do fogo aqui Detona o Gerald Mas vamos lá Tem que ser meio rápido Aqui E acho que é essa Só pode ser brincadeira Ai 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 Não sou seu inimigo Ai Não meu filho Pronto Pare de se condorcer Se eu quisesse te matar Já teria morrido a essa altura O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda Uhum Trabalhem Filipa Peço mil desculpas Mas a dama virá comigo Dijkstra Não tenho tempo pra isso Saia da minha frente Não tenho nenhum problema com você Gerald No entanto Eu e a Phil Temos que conversar sobre várias coisas Lembra dos assassinos Que você mandou atrás de mim Phil querida Que grande erro Essas coisas Tem que ser resolvidas Deixe-me mostrar para você Não vou demonstrar bosta nenhuma Preciso dela E eu tô cagando e andando Estou esperando esse momento Desde sempre Então sinto muito Mas me importo com seus planos Tanto quanto me importo com a neve em Marrakan A Filipa virá comigo E responderá por todas as gentilezas Que fez para mim Vamos lá Você sempre soube o quanto uma informação vale Dijkstra E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba O imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a corporação do comércio A água da oposição está batendo na bunda dele Parece que a chama branca não vai dançar sobre as tumbas dos seus inimigos Durante muito mais tempo A filha dele voltou O imperador quer abdicar e entregar o trono para ela Cirila? Impossível É Tá vendo Dijkstra? Essa cara de minhoca aí Tá Então aqui gente Nós vamos só encerrar essa parte aqui dessas missões E Aí a gente continua No próximo capítulo Que eu acho que tá bom essa A quantidade de vídeo aqui né Eu já queria de antemão agradecer a William e a Sabrina Por ficarem aqui na live Mais outra pessoa Outras pessoas que passaram Não estão ainda Não comentaram nada Mas eu gostaria muito de agradecer Muito obrigado viu gente Valeu aí Nós vamos seguindo aqui Os vídeos né Com a minissérie do Do fim que eu acho mais interessante Do Geralt ir pra Filho Aí William Divirta-se aí com o jogo Tomara que você goste Jogo barato aí né Comprou aí Comprou um pacotão Por uma grana boa Isso aí Valeu Sabina Obrigadão Valeu William Não quero ouvir o que ela tem pra falar Ouso dizer que Filipa despreza Radovide tanto quanto você Estou contente que Alguém além de mim Finalmente entendeu a ideia De livrar o mundo Dos degenerados Guarde os seus elogios Eu gosto muito da dublagem Da filha Atualmente somente dois indivíduos Poderiam tirar radovide De seu barco Emir e eu Você concorda em Siraísca? Temo que terias muita dificuldade Para conversar Ah Eu vou tentar fazer todos os dias Todos os dias Eu não confio nessa merda Nem para fazer óbios Todo dia tentar fazer live A desse jogo aqui Com certeza Eu vou terminar essa parte né Porque deu um crash no meu jogo Corrompeu lá Acho que deu um excesso de save Vamos ver como é que foi Cara Aí eu fiz uma besteira velho Depois até vou te explicar aqui Para você não cometer o mesmo erro Mas eu fiz uma limpeza de cache Acabei Não sei o porquê Eu pedi só para tirar o do console Mas acho que o Witcher Ele tem um certo limite também Nas nuvens De save Então Eu não devia ter limpado o cache Eu devia ter feito Uma limpeza manual Nos saves automáticos né Mas eu vou mostrar daqui a pouco Para você não cometer o mesmo erro E não ter problemas futuramente Então tá Aqui basicamente Terminou a missão né Nós conseguimos salvar Não sei se o Dijkstra ou a Felipe Mas enfim Então Olha Bastante hein Bastante Ah é muito legal Muito legal Pode ir firme Você tá jogando 3 né Então Então Mas a câmera Tem como você mudar Viu Na configuração Né Acho que aqui Nas opções Aqui Deixa eu ver Não sei se é no vídeo Configuração do HUD Eu não sei se é na parte Acho que é na jogabilidade Aqui Tem a Aqui ó Distância da câmera né Você pode Você pode pôr no padrão Fica igual o meu Mas se você pôr perto Aí Ela vai ter um modo Mais assim Mais próximo Para exploração Assim Não é ruim não Mas é que eu não Curti tanto Outra coisa que você tem que tomar cuidado É com isso aqui ó Você vai salvar Aí você vai lá né Escolhe o save que você quer Substituir E substitui Só que aqui na hora de carregar ó Ele vai formando esses pontos de checagem ó Essas coisas aqui né Eu recomendo você Toda vez que terminar o jogo assim Dar uma limpada Na maioria deles Nos mais antiguinhos assim Deixa só um Ponto de checagem assim Porque eu me ferrei Essa questão aí Porque Eu acabei Excedendo né O número de saves E aí Não sei direito Em Tucson Quando eu tava lá Eu fui terminar aquele capítulo Aí de repente Não conseguia mais salvar Aí eu me ferrei Mas beleza então Valeu aí ó Divirte-se aí com o jogo Valeu Sabrina A gente se vê amanhã E se tudo der certo Beleza Valeu William Obrigado Sabrina Até a próxima Eu tô com um apetite tanto Pra vocês que estão assistindo No YouTube Um abraço Muito obrigado E fui Eu tô com um apetite tanto